Obrigado, Janaguari! Você não tem limite, você não tem hora Liga pra brincar com o meu sentimento Faz proposta que sempre me apavora Sabe o que é amar e tá perdendo tempo Você me provoca, eu entro no seu jogo Sabe dar as cartas, sabe me ganhar Me coloca sempre em povo de fogo É tudo que eu preciso pra me entregar Pare de uma vez com essa brincadeira Chega de golpe, eu tô falando sério Preciso desse amor, te amar a noite inteira Se você me quer, saiba, também te quero Se não tem limite, você não tem hora Liga pra brincar com o meu sentimento Faz proposta que sempre me apavora Sabe o que é amar e tá perdendo tempo Você me provoca, eu entro no seu jogo Sabe dar as cartas, sabe me ganhar Me coloca sempre em prova de fogo É tudo que eu preciso pra me entregar Pare de uma vez com essa brincadeira Chega de golpe, eu tô falando sério Preciso desse amor, te amar a noite inteira Se você me quer, saiba, também te quero Eu tô falando sério Saiba, também te quero Eu tô falando sério Saiba, também te quero